Olá família! Família, hoje eu vim aqui trazer pra vocês Aliás Vou usar, porque minha pressão subiu aqui, né? E ultimamente eu tô usando esse aqui Pessoal, aqui é o chuchu Pessoal, é a melhor coisa no mundo Que eu já vi pra pressão Pra baixar a pressão Sua pressão pode estar alta do jeito que tiver Você tomou aquele, regula sua pressão e bota no nível certo Bom pessoal, aqui é muito fácil Nós vamos ser rápido, né? Aqui é muito fácil, eu não virei o lado de cada toalha Porque é colorido, aí vai ficar atrapalhando Então pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Simples Você pode fazer o chuchu todo ou a metade Eu vou utilizar a metade, entendeu? Pra não instruir, que eu vou tomar só uma vez Só uma vez basta pra nivelar a sua pressão, entendeu? Então eu volto daqui a pouco Família, vou utilizar só essa quantidade, né? Que é o suficiente, né? Vou colocar no liquidificador Não vou precisar mostrar Eu fazendo o suquinho, né pessoal? Fazendo o suquinho Eu vou fazer ali e volto pra mostrar pra vocês como ficou Pronto família, tá pronto o nosso suquinho O melhor remédio que existe pra baixar a pressão Pra colocar a sua pressão no nível bom Entendeu? 12 por 8 aí Fácil Entendeu pessoal? Eu tô usando Tá fazendo bem, entendeu? Aliás, hoje eu mandei a minha esposa comprar mais chuchu Então você faz aí na sua casa Pode fazer, pode confiar Se inscreve no canal E deixa o like Compartilha o vídeo, viu? Tamo junto Deus abençoe Tchau 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 Tchau